O que é a política pública? Thinktanks são instituições que procuram fazer a ponte entre o conhecimento específico e as políticas públicas. E como eles atingem esse objetivo? Por meio de pesquisas aplicadas aos problemas da sociedade. São análises e sugestões que geram recomendações e caminhos a seguir. Eles buscam com isso influenciar a tomada de decisão tanto na esfera pública como na esfera privada. Existem hoje mais de 6 mil instituições reconhecidas como thinktanks em todo o mundo. E elas possuem naturezas diferentes. Existem thinktanks independentes, existem thinktanks que são filiados a partidos políticos, a governos ou a universidades. Existem thinktanks que são monotemáticos, que tratam especificamente de temas como energia, políticas sociais, meio ambiente. E existem thinktanks que são multitemáticos.